O nosso amor combina uma história perfeita Nunca vi igual Dois adolescentes brincando na escola formando um casal O tempo passou, o amor permaneceu Já somos de maior, nossa paixão cresceu Viveremos juntos, ninguém vai separar Eternos namorados, a qualquer hora e qualquer lugar Pra sempre eu vou te amar Porque eu te amo mais que tudo e sempre vou amar Chega daquela frio, até faltar o ar Quando estou com você Esqueço do mundo Pra ficar com você O tempo passou, o amor permaneceu Já somos de maior, nossa paixão cresceu Viveremos juntos, ninguém vai separar Eternos namorados, a qualquer hora e qualquer lugar Pra sempre vou te amar Porque eu te amo mais que tudo e sempre vou amar Chega daquela frio, até faltar o ar Chega daquela frio, até faltar o ar Quando estou com você Quando estou com você Esqueço do mundo Pra ficar com você Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Que lua